Fala pessoal, xalão no coração, bem-vindos ao nosso Devocional, que Deus abençoe muito o seu dia, a sua semana, deixa um like nesse vídeo, o seu like ajuda demais na nossa transmissão, se você é novo ou nova por aqui, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações e vem comigo abrindo sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo de número 9, quem está no chat, por gentileza, coloca referência para para que quem for chegando saiba qual é o texto que nós estamos falando, Mateus capítulo 9, eu quero ler aqui do versículo 1 até o versículo 8, é uma história muito preciosa de cura, onde Jesus opera um milagre e tem uma lição, um detalhe bem específico aqui e nesse detalhe eu acredito que Deus vai te edificar profundamente, Mateus capítulo 9, versículos 1 até o 8, olha o que diz gente, Jesus entrou num barco e atravessou o mar até a cidade onde morava, algumas pessoas lhe trouxeram um paralítico deitado numa maca, ao ver a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico, anime-se filho, os seus pecados estão perdoados, alguns mestres da lei disseram a si mesmos, isso é blasfêmia, e Jesus percebendo o que pensavam, perguntou, por que vocês reagem com tanta maldade em seu coração? O que é mais fácil dizer, o que é mais fácil dizer? Seus pecados estão perdoados, ou levante-se e ande? Mas eu lhes mostrarei que o filho do homem tem autoridade na terra para perdoar pecados, então disse ao paralítico, levante-se, pegue a sua maca e vá para casa. E o homem se levantou e foi para casa. Ao ver isso, a multidão se encheu de temor e louvou a Deus por ele ter dado tal autoridade aos seres humanos. Gente, esse relato de cura é muito especial. Um dos primeiros detalhes que nós temos nele é que existe ali um paralítico e os seus amigos se esforçam para levar esse paralítico ao encontro de Jesus. Algumas histórias, elas se repetem nos outros evangelhos, por exemplo, quando se trata de uma cura, eu prefiro ler no evangelho de Lucas, porque Lucas era um médico, e ele traz alguns detalhes, algumas nuances do diagnóstico que os outros escritores não trazem. Mas como estamos na série de Mateus, estamos lendo esse relato pela ótica de Mateus. Lá em Lucas, por exemplo, ele vai trazer o detalhe de que a forma que os amigos daquele paralítico encontraram para levar ele até Jesus foi abrindo um buraco no telhado da casa onde Jesus estava e descendo o cara de cima para baixo. Não dava para passar pela porta, pela janela, a multidão era muito grande, comprimia a Jesus. Então eles têm um trabalho de fazer um paralítico numa maca, subir até o telhado, não sei a engenharia que eles fizeram, mas ali no telhado abriram um buraco e desceram o paralítico para fazê-lo se encontrar com Jesus. Gente, isso me ensina tanto, porque em determinados momentos nós precisaremos fazer algum nível de esforço para fazer com que algumas pessoas tenham um encontro com Jesus. Eu não sei se é o seu caso em específico, mas eu conheço várias pessoas que moram numa casa onde tem familiares que não professam a fé cristã, até mesmo familiares que são declaradamente inimigos da fé cristã, zombam do evangelho, zombam da fé da pessoa. E é necessário um esforço de autocontrole, de domínio próprio, de gestão das emoções, de oração muito intenso. E normalmente as pessoas ganham seus familiares para Jesus não é na argumentação do evangelho, mas é no testemunho que elas dão na sua própria casa. Entende? As nossas ações gritam muito mais alto do que as nossas palavras. Então note que muitas vezes é através da nossa entrega, do nosso esforço, da nossa diligência, que pessoas terão a oportunidade de encontrar Jesus, de ter um encontro com Jesus. Então se você lida, você está falando assim, Tiago, você está contando essa história, eu estou lembrando exatamente de pessoa X, de pessoa Y, de pessoa Z. Porque provavelmente Deus já colocou essa pessoa no teu coração, permaneça buscando ao Senhor em oração pela vida dela e aproveitando todas as oportunidades para testemunhar de Jesus. Se não com as suas palavras, pelo menos com as suas atitudes, porque atitudes marcam muito profundamente. E é interessante que quando aqueles amigos conseguem descer o paralítico pelo telhado, Jesus fala assim, perdão, o versículo 2 fala assim, Não, ao ver a fé que eles tinham, Jesus disse, anime-se filho, os seus pecados estão perdoados. Então Jesus olha a fé dos amigos daquele paralítico e ele começa a honrar a fé que é expressada. Jesus sempre honra a fé que é expressada. Mas uma coisa interessante, gente, vamos combinar aqui que aqueles amigos, eles não fizeram todo esse esforço logístico para que o paralítico recebesse apenas uma palavra de salvação, certo? Eu concordo que a salvação é muito mais importante do que uma cura física, porque a cura física é temporária. Esse corpo que nós temos um dia voltará ao pó, mas a salvação tem efeito eterno. Só que vamos combinar, eu creio que havia uma expectativa naqueles amigos de que aquele homem seria curado. E Jesus fala assim, anime-se, os seus pecados estão perdoados. Mas a partir desta fala, uma grande história começa a acontecer meio que abaixo do radar. Note que quando Jesus fala isso, no versículo 2, lá no versículo 3, olha o que diz. Alguns mestres da lei disseram a si mesmo, ou seja, falaram em pensamento. Isso é blasfêmia. Por quê? Porque, gente, só quem pode perdoar pecado é aquele que foi ofendido, certo? Só quem pode perdoar algo é quem recebeu a ofensa. Não tem como você, por exemplo, você vem e me agride, aí uma pessoa que está lá no Japão, que nem nos conhece, fala assim, olha, eu te perdoo pela agressão que você fez a Tiago. Não tem como isso, não faz sentido. Porque quem tem que liberar o perdão sou eu que fui agredido, entende? Então, quando Jesus fala assim, os teus pecados estão perdoados, o pecado é uma ofensa contra a lei de Deus. Ele é uma ofensa contra a santidade de Deus. Então, quando Jesus arroga para si a autoridade de perdoar pecados, ele está se declarando como um representante de Deus aqui na Terra. Ele está se declarando como um filho de Deus. Então, os mestres da lei começaram a achar que aquilo era uma blasfêmia, porque eles não acreditavam que Jesus era o Filho de Deus. Então, na visão deles, na mente deles, eles achavam que se tratava de uma blasfêmia. E aí, no verso 4, Jesus percebe o que eles estavam pensando. Não é o que está escrito. Jesus, percebendo o que pensavam, perguntou, por que vocês reagem com tanta maldade em seu coração? O que é mais fácil dizer? Os seus pecados estão perdoados ou levante-se e ande? Vamos pensar aqui. O que é que é mais fácil, gente, dizer? Os seus pecados estão perdoados ou levanta-te e anda? Eu penso, não sei qual é a tua opinião, coloca aí no chat, mas eu penso que é mais fácil dizer os seus pecados estão perdoados. Porque se eu falar assim, os seus pecados estão perdoados, aquela obra é feita dentro da pessoa, não é verificável externamente. Mas se eu falo assim, levanta-te e anda, e a pessoa não levantar e não andar, então todos ao redor vão perceber que aquela palavra não teve o poder necessário para realizar aquela cura. Entende? Então, levanta-te e anda é muito mais difícil. Só que aqui, Jesus fala assim, versículo 6, Mas eu lhes mostrarei que o filho do homem tem autoridade na terra para perdoar pecados. Então, disse ao paralítico, levante-se, pegue sua maca e vá para casa. E o homem se levantou e foi para casa. Gente, esse versículo parece um pouco confuso, porque Jesus faz a pergunta. O que é que é mais fácil dizer? Levante-se e ande, ou perdoados estão os seus pecados. E aí Jesus fala assim, para provar que eu posso perdoar pecados, eu vou mandar o cara se levantar e andar. Parece não fazer sentido isso aqui, mas vem comigo que eu vou te explicar. Note que esse questionamento da autoridade de Jesus para perdoar pecados, parte dos mestres da lei. Muitos deles ficavam observando os ensinamentos de Jesus, os milagres de Jesus, para tentar incriminar Jesus de acordo com a lei judaica. Então, eles, quando viram que Jesus falou, perdoar seus pecados, eles gritaram, isso é blasfêmia. Gritaram não, pensaram na verdade, pensaram. Isso é blasfêmia. Sabe por que eles pensaram isso? Pelo seguinte, Naquele momento, havia um entendimento de que doenças assim, doenças profundas que impediam a pessoa de viver normalmente eram enfermidades dadas por conta de um juízo de Deus, por conta de um pecado cometido ou pela pessoa ou pelos seus antepassados. Isso é tão forte, gente, naquela época, essa crença era tão forte, que lá em João, capítulo 9, a cura dos cegos de nascença, ela conta assim, que Jesus viu um cego de nascença e aí os seus discípulos logo perguntaram a Jesus, quem pecou para que ele nascesse assim? Essa pessoa ou seus pais? Entende? Porque esse entendimento, essa crença de que aquela doença era uma punição de Deus por conta de um pecado humano, essa crença era muito forte. Só um momentinho aqui, gente. A minha gatinha está aqui embaixo fazendo uma bagunça. Mas era um entendimento, uma crença muito forte de que a doença era uma punição pelo pecado. Então, aliado a esse entendimento, só havia uma forma da pessoa ser curada. Era se Deus perdoasse o pecado que deu vazão àquela punição, que deu vazão àquela doença. Entende? Vamos recapitular aqui. O entendimento de que a doença era uma punição por algum pecado cometido ou pela pessoa ou pelos seus pais. Então, para que a doença cessasse, era necessário antes que Deus perdoasse o pecado. Afinal de contas, a doença era uma punição pelo pecado. Então, o pecado precisa ser perdoado para que a doença possa sair da pessoa, a pessoa possa ser curada daquela doença. Entende a conexão agora? Então, Jesus fala assim, perdoados estão os seus pecados. Os mestres da lei pensam. Isso é blasfêmia. Ele não pode perdoar os pecados. Apenas Deus pode perdoar os pecados, porque Deus é o ofendido pelo pecado das pessoas. E Jesus fala assim, para provar que eu estou perdoando o pecado dele, eu vou curá-lo. Afinal de contas, no entendimento de vocês, apenas com o perdão do pecado é que a pessoa pode ser curada. Então, baseado nessa explicação que eu te dei, eu vou reler junto com você o versículo 6. Olha a fala de Jesus. Mas eu lhes mostrarei que o filho do homem, filho do homem, na minha Bíblia e na sua, estão escritos em letra maiúscula. É um título messiânico de Jesus. Que o filho do homem tem autoridade na terra para perdoar pecados. Então disse ao paralítico, levante-se, pegue a sua maca e vá para casa. Ou seja, Jesus provou, dentro da teologia dos próprios mestres da lei, que ele era o filho de Deus. A prática de Jesus evidenciou isso. E aí, o versículo 7 diz assim, o homem se levantou e foi para casa. Gente, isso é tão especial. Deixa eu dizer algo para vocês. Jesus faz aqui dois níveis de milagres. E tem a ver com dois níveis de ação de Deus em nossa vida. Jesus resolve a paralisia daquele homem. O homem tinha uma deficiência motora. E Jesus o cura. Como eu citei, toda cura física, ele é um milagre temporário, por assim dizer. Porque o nosso corpo vai adorar o pó. Mas Jesus também opera o segundo nível, que é trazer a salvação, o perdão dos pecados, para esse paralítico, agora ex-paralítico. Eu quero te dizer que Deus tem dois níveis de ação na nossa vida. Ele muda tanto a nossa necessidade terrena, Ele resolve a nossa necessidade terrena, Ele resolve também a nossa eternidade. Agora, embora, muitas vezes o nosso desejo seja mais voltado para a necessidade terrena, a nossa maior vitória é a necessidade eterna, é receber o milagre eterno. Tem até um milagre de Jesus. Na verdade, dez paralíticos vão ao encontro de Jesus. Jesus cura os dez, mas apenas um volta para agradecer. Eu acho interessante que na cena um, você tem dez paralíticos indo para o inferno. Na cena dois, temos dez curados, nove resolveram apenas a sua... Estou falando paralítico, não é paralítico não, a sua... A sua lepra. Os dez leprosos, gente, perdão. Nove resolvem a sua lepra, mas continuam condenados, e apenas um recebe o milagre eterno, que é o da salvação, porque ele volta para agradecer a Deus. Entende? Então, saiba que o nosso Deus, Ele é poderoso para suprir as nossas necessidades terrenas, passageiras, temporárias, e Ele também é poderoso para mudar o nosso destino eterno. Eu conheço muitas histórias, que se você conhecesse, você diria assim, para essa pessoa não tem mais jeito. Essa pessoa alcançou um nível de pecado que não tem mais como Jesus alcançá-lo. Mas eu estou aqui para te dizer que o amor de Jesus, e o sacrifício de Jesus, e o poder de Jesus, é muito mais profundo, é muito mais forte, do que a consequência de qualquer pecado que possa existir. Então, Jesus, Ele mostra que Ele tem autoridade para perdoar pecados, através desse milagre. E dessa mesma forma, quando Jesus provê algo na sua vida, quando Ele opera um milagre na sua vida, quando Ele opera um livramento na sua vida, aquilo não é apenas um presente material, não é apenas um presente temporário, mas é um sinal de que Ele pode, Ele quer e Ele vai fazer coisas muito maiores na sua vida. Receba isso, meu irmão, minha irmã, em nome de Jesus. E eu quero fechar aqui esse devocional, lendo o versículo 8, que diz assim, Eu quero te dizer que Deus vai fazer uma obra tão grande, tão intensa, tão profunda na sua vida, que as pessoas ao seu redor, elas vão ver o que Deus fez na sua vida e o nome do Senhor será glorificado. Eu profetizo isso sobre você em nome de Jesus. Vamos orar juntos, gente? Um na sua fé com a minha, vem orar comigo aqui nesse momento para a gente fechar o devocional dessa segunda. Senhor Deus, eu te agradeço, Pai, pela sua palavra, eu te agradeço pela sua revelação, eu te agradeço pelo seu poder e pela sua graça. Senhor Deus, em nome de Jesus, eu te peço, faz, Pai, uma obra tão linda, tão profunda em nossas vidas, que quem esteja ao nosso redor possa olhar e glorificar o seu nome, para que tu sejas exaltado em nossa vida e através da nossa vida, em nome de Jesus. Amém. Gente, deixa um like nesse vídeo, se inscreve aqui no canal, seu like ajuda muito, mas antes de sair, eu quero que você deixe aqui um comentário, um feedback de como esse devocional falou ao seu coração. Para mim é sempre uma honra, uma alegria muito grande ler cada feedback e respondê-lo. Tamo junto sempre, segunda a sexta, às 7h30 da manhã, aqui no canal, começando o dia, mergulhando na palavra de Deus. Shalom no coração, até a próxima, gente. Tchau, tchau.